O centroavante Elton, incumbido de fazer os gols do ACP, né Elton? Isso. Seja bem-vindo aqui em Paranavaí, tudo bem? Obrigado, tudo bem. O que você tem de objetivo aqui no ACP, Elton? O objetivo é treinar forte a cada dia e chegar na competição, conseguir fazer os gols e ajudar o ACP. Nos treinamentos você tem feito, né? É, sim. Nos treinamentos é para a gente estar acertando, procurar demorar bem a minha finalização, a parte tática, né? E para quando chegar no jogo, estar bem, né? O Elton é centroavante ali, para jogar centralizado ali, né? Isso, é. Centroavante de área, né? Um cabeceio muito bom, né? Sim. Tem que estar treinando, né? Lapidando ali a cada dia, né? Para quando tiver oportunidade, né? Incluir nos gols aí, que é o objetivo. As bolas altas seriam a principal característica do Elton ou não? Ah, a gente... Não, né? A gente procura ali, né? Por baixo, por cima, estar finalizando um gol, né? Que é o mais importante. Do jeito que vem, tem que colocar para dentro. É, do jeito que vem, tem que... É. Isso aí. Fala um pouquinho de você, de onde você passou, o Elton até chegar aqui no ACP? Ah, eu comecei no Guaçuano, né? Clube lá de Mojiguassu. Aí passei pelo Atlético de Sorocaba. Aí fui jogar para fora, né? Onde eu passei cinco anos, né? Dois anos na Bulgária, dois na Polônia e um em Portugal. Aí depois eu voltei para Itapirense, fiquei no Nogueira, no Osasco e voltei aqui para Paraná, né? Esse é a Norte e agora na ACP. Em todo lugar que você passou, o Elton deixou sua marca lá. Graças a Deus, senhor. Então seja bem-vindo aqui, boa sorte para você, muitos gostos do Elton aqui. Muito obrigado, é isso aí. Falamos aí com o centroavante Elton. Leu.